A luta final, toda vez que eu vejo, eu choro. Porque eu vejo ali que é uma luta que é muito além de um aluno esportivo, do ringue, né? É uma luta pra continuar de pé. Quando a filha de todo mundo tá chorando, eu choro junto. Porque eu vejo uma filha também que tá vendo pela primeira vez seu pai como um herói. Então, eu acho que essas relações que são difíceis de explicar, é assim que talvez seja a fundação do que somos nós, brasileiros. Eu tô explicando aqui, né? Aí ele sabe o que eu tô falando. Eu tô poderoso, não sou? Só que não pegue sua cara, não pegue sua filha, não mata ele. Eu tô entendendo como é que é nós dois, sabe? Porque é assim, eu pensei que matasse ele e sorri, sabe? Mas ele percebe que eu digi ele. Aí eu tô poderoso. Hoje, hoje. A luta agora, a luta agora é de salvador. E vai vir, o que você vai dizer lá? Caco de bolada. Hoje vamos ter morte, hoje vamos ter alegria. Vamos fechar aqui esse debate pedindo um aplauso pra Tiana Cugel. Tchau, tchau.